É isso mesmo, Haroldo. A economia de Cacau vai ter um avanço gigantesco nessa semana. A prefeitura vai pagar 10 milhões de reais para os seus funcionários, antecipando o 13º, além da folha do pagamento. Conversamos com o prefeito, Adailton Fuller, que nos deu mais detalhes sobre essa situação. Com certeza, nós estamos passando um momento muito difícil na economia a nível nacional. E diante disso, nós tomamos a decisão em antecipar, sem desconto, uma parcela do 13º. Então, portanto, sábado, nesse final de semana, já foi autorizado as agências bancárias a fazer o depósito na conta dos nossos servidores públicos, que são em torno de 2 mil servidores. Então, nós iremos aí fazer, injetar na economia do município de Cacau, 6 milhões de reais, que é a folha do município, e mais quase 4 milhões de reais, que é ali 50% do 13º, sem desconto, sem os descontos dos tributos. Então, isso vai ajudar muito. São 10 milhões de reais que vai entrar na economia do nosso município nesse final de semana. Então, isso pretende, na próxima semana, aquecer muito a economia de Cacau e ajudar na geração e no fomento da geração do emprego e da renda na nossa cidade. O prefeito do município explicou qual a importância deste investimento. Hoje, o dinheiro fica guardado no município. Então, nós precisamos do quê? Que esse dinheiro circule na economia local. E esse é o nosso objetivo. Além disso, também, nós estamos, né, mandamos para a Câmara aumentando também o auxílio de alimentação dos nossos servidores. Nós estamos inserindo na rede municipal de Cacau um cartão de crédito exclusivo para os nossos servidores, para que os nossos servidores possam fazer compras no comércio local de Cacau, para ajudar cada dia mais. Nós sabemos o quanto, hoje, a maior empresa que tem no município de Cacau é a prefeitura. Então, a prefeitura, os nossos servidores precisam o quê? Gastar o dinheiro no comércio local. Precisam fazer com que esse dinheiro gire dentro do nosso município, fomentando a geração de emprego e de renda. Ele ainda aproveitou a coletiva de imprensa para falar sobre os supostos casos de abuso por parte de alguns servidores públicos. De falar com toda a população de Cacau com relação aos nossos órgãos municipais. Eu gostaria de fazer um pedido à nossa população. Caso você busque o atendimento em uma unidade de saúde, em um setor da administração pública, e você é mal atendido, mal atendido, por favor, pegue o horário do atendimento, o nome do servidor que atendeu, porque todos são obrigados a se identificar, e isso legalmente é obrigação do servidor. Pegue o nome completo e o horário do atendimento. Não discuta com o servidor público. Primeiro que nós precisamos entender que a prefeitura de Cacau não é do prefeito da Hilton Fúria, e muito menos os servidores que aqui estão. Nós precisamos ter responsabilidade para com o atendimento da nossa população, que é quem nos ajuda a manter essa prefeitura em pé. Então eu preciso disso. Nos encaminhe através dos nossos meios digitais, Facebook, Instagram, WhatsApp, mande pra gente o horário, o nome do servidor, que nós iremos, a partir dessas denúncias, abrir processos administrativos para saber de fato como está o andamento do atendimento no município, porque o mau atendimento, o destrato com a população é passivo de um procedimento administrativo, afastamento, advertência e até mesmo a perca da função pública. Então é importante que os nossos servidores, com todo o respeito que eu tenho como prefeito, a todos os servidores, a população que busca o gabinete do prefeito é bem atendido, é bem atendido, todos que vêm aqui são bem atendidos. Então eu exijo, eu exijo que esse atendimento também seja estendido a todos os nossos setores da prefeitura municipal.